Fala pessoal, eu sou o K, pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare 3 E no vídeo de hoje estamos aqui de volta porque hoje é quarta-feira Não sei se é o dia que você tá assistindo esse vídeo, mas é o dia que eu estou gravando E quarta-feira é dia de evento, ou seja, nova peça de reposição aí que vem no desafio semanal E hoje é nada mais, nada menos que o Jack Patriot Que eu tava muito ansioso pra vir, onde ele vai transformar a M16 do BO2 Que é uma arma de rajadas, em uma arma totalmente automática E ela, mano, é insana, cara Eu tava bem ansioso e com medo dessa arma aqui, dessa variante ser horrível esse kit de reposição Mas não, essa conversão é boa, é forte, é dominante Não diria que é a melhor do jogo, mas cara, faz um estrago se não for pelas duas partidas aí Se vocês querem saber a classe que eu estava usando é bem tranquilamente, eu mostro aí pra vocês Eu tava usando essa classe aqui na segunda partida, que foi a que eu mais gostei dela de fazer E eu tava usando aí o traje ninja, mas a primeira partida a única coisa que eu mudei É que no lugar dessa coronha eu tava usando aqui o cabo saquinho aqui, né E eu coloquei ali pra poder melhorar um pouquinho o recoil Essa arma é muito forte, velho, é bem divertida de jogar Recomendo vocês liberarem ela E é, mano, assistam que as duas partidas são insana A segunda tá daquele jeito, sem mais demora, vai E bora que bora, rapaziada, estamos de volta aqui em Scrapyard Acho que é um excelente mapa pra gente testar essa variante Eu acredito que ela, cara, eu não joguei muito Eu só testei um pouquinho, mas eu acredito que ela vai ser uma arma muito boa Pra mapa médio curto, tá ligado? E não muito pra mapa longa Não sei que o caminho, ô tá, deusão, velho Primeiro movimento teu já é colado num red glitch Que nem uma topeira, velho Aí não pode, aí não pode, meu irmão Vamos ruxar, vamos mandar, vamos ser feliz, tá ligado? Olha esse respawn, mano Ó, tá, deusão, tá ali isso, garoto É isso, ruxar e ser feliz, irmão Ele tá ali ainda? Eu não sei, eu não vou ficar esperando Eu virei e o cara apareceu Enfim, cara, o pouco que eu testei e vi dessa arma aqui, velho Eu acho que ela vai ser muito boa no médio curto Justamente porque ela não tem salve, capro Salve, braba do cariano, o nome do cara, velho Sua mãe, meu Deus A gente tá num lobby aqui com os nomes exóticos, pelo jeito, né? Tem mente, me ajuda aí, irmão Ah, como eu ia falar, velho Ela tem cara de ser uma arminha de médio curto Porque ela tem um recoil Ela não tem nenhum recoil horizontal, né? Ela vai levemente pra direita Mas é coisa... Ai, ai, ai É coisa básica, tá ligado? É bem pouquinho mesmo que ela faz essa... Essa... Pô, não é possível, eu tô jogando sozinho Tem um teammate ali, ô, irmão Faz a boa Tá fazendo a boa, teammate? Boa garota, é isso Não tô campeando com ele, não Não tô campeando com ele, não Meu Deus, o cara lá do outro lado Ele não me viu ainda É meu inscrito, não Tô campeando inscrito Tô tentando sair vivo daqui Como eu falei, acho que no médio curto essa arma Não Mano, ferrou, velho Eu não consigo sair daqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Me ajuda, me ajuda, me ajuda, o senhor Me ajuda, me ajuda o teammate também Pode ser Boa, pegamos um bote avançado Eu não consigo falar, rapaziada Eu quero botar a center aqui, ó Porque aqui vai... Não, não era aqui Eu achei que aqui teria uma visão Eu tenho que tirar um pouquinho mais pra frente Calma, calma, calma Meu inscrito tá me caçando, velho Meu inscrito tá me caçando Por que vocês são assim, rapaziada? Deixa eu ser feliz, tá ligado? Deixa eu ser feliz, rapaziada Foi mais uma Cara, essa arminha aqui tá interessante, hein? Ok, ó o recoil que eu falei Ela tem muito recoil vertical Conforme quanto mais você atira, né? Mais isso vai subindo absurdamente Então assim, eu acho que ela é uma arma Muito mais pra médio curto, cara Se o cara tiver no red glitch Você tá meio ferrado Eu preciso pegar munição Qual que eu não tô com tempo Aquele cara tá miradaço Eu não vou ali não A gente vai jogar... Ah, ele me flashou, cara Ó, o cara vai vir O que foi isso que explodiu? Meu Deus Os caras tão monogranada, velho Qual foi? Ai, velho Eu fui cobrado por não conseguir, velho Eu não consegui sair de lá, cara Salve, YouTube Você me complicou também, sabe? Em vez de você me deixar em paz um tempinho Pra eu recarregar minha arma E correr de lá Eu não consegui Mas enfim, rapaziada Como eu ia falar Eu acho que ela vai ser boa E tô vendo que ela é bem boa No médio curto alcance Justamente por isso Ela tem uma cadência alta até Pra uma assault Então ela acaba matando muito rápido No médio curto alcance O problema é que o recoil dela É totalmente vertical Então se o cara tá muito longe Ou tá num red glitch e tals Fica um pouco difícil O recoil vertical é o mais fácil De longe de você controlar Porque é só você jogar o analógico pra baixo E sucesso O problema é que Se o cara tá num red glitch A parte do corpo dele que tá aparecendo É muito pouco E se o cara tá longe A parte do corpo dele que tá aparecendo É muito pouco também Então assim Dá aquela complicada De você acertar o alvo Por conta disso Mas se você entrou Com o cara Numa metragem boa ali Que o cara tá com o corpo Aberto pra você É sucesso A não ser que você pine a mira Como eu pinei E ninguém vai finalizar o cara Meu time Mano, o que que é isso? Eu tô jogando sozinho isso aqui Tem um teammate ali Como é que o cara Deixou o cara passar Mata barata É só mata barata mesmo Soldado, cadê? Pô, velho Eu vou ter que dar Meu time é bem camperzinho também Eu tava falando dos caras camperando e tal Mas olha o meu time Travado no fundo aqui Caramba, os caras não se mexem O problema é que isso me prejudica Porque daí se eu quero rushar Eu me ferro Porque eu vou ser o único rushando ali Eu vou ser um alvo mais fácil Tem um guardião no fundo do mapa Tem um cara nas costas Ativando no meu time Ah, mano Como é que você não morreu, velho? teammate, pelo amor de Deus Só finalizar Não, não, não O cara tava um tiro O cara tava um tiro, rapaziada O cara tava um tiro aí, velho O cara morreu tudo Eu não sei pra onde o cara foi Eu sei que eu tô tomando tiro de todos os lados Eu não consigo carregar minha arma Cara, essa partida tá É porque assim Como o meu time não tá rushando muito Sobra muito inimigo pra mim, velho Então assim Eu tô meio ficando Meio não Tô ficando totalmente encurralado Eu não consigo sair da região, velho Tem um cara camperandinho por aqui Ele já deu a volta pra cá Adoro quem usa esse acessório, mano Da boca que te spota em tempo real no mapa Mas é, mano Por enquanto eu tô curtindo bastante O feeling da arma tá bem legal A M16, a M4 De uma maneira geral É bem estilosa, mano Ela realmente não alcança assim Ela peca Ainda mais que não dá pra você colocar Ainda mais que não dá pra você colocar Nenhum cano nela, né O único jeito de aumentar o alcance Seria com a munição de alta granulidade Que vai aumentar o recoil E talvez aí o vertical fique mais incontrolável, né Fique um pouquinho mais difícil De trabalhar Daquela distância já não vai dar Os caras podem entrar tudo aqui dentro já A gente vai mirandinho aqui Ninguém pra cá, ninguém pra lá Cadê todo mundo? Perdi todo mundo de vista Mano do céu O cara dentro do avião O cara tá aqui ainda, mano Ele deve tá, velho O camper dificilmente sai do camp spot Achamos o Vini Gamer Não, não, não O que que é isso? Ela deve cair de 5 pra 7 tiros Talvez no range Eu não sei porque eu não testei certinho Valeu, falou meu sub Bora, ô ancorada Me ajuda, time Mano, meu time não se mexe Sério, dá uma olhadinha no minimapa Só tem um cara ali Rushando do meu time O resto tá tudo recuadaço Nem com a estou Braba do Cariani Tamo junto, tamo junto Velho, foda que o meu sub Ele vem rushando muito pra mim, velho Ele tá com fome de kill, cara Olha o meu teammate aqui Meu Deus do céu O cara paradinho aqui Mano, a porta tá me travando, velho Mais um aqui pro abraço Tem um cara aqui pelas costas Cara, eu tô achando que essa porta aqui vai acabar por tempo, tá? É o nosso grande amigo Tadeusão deitado no meio do nada Tem gente morrendo aqui pra trás Vou falar assim 30 balas é pouco Mas 45 deixa ela muito pesada Então O reload dela pelo menos é bem rapidinho, né? Então se você precisa dar reload é bem tranquilo Eu queria jogar essa caixa de munição Mas eu sinto que os caras que eu matei vão me seguir aqui Porque eles tão Faltando pra lá, ó Caramba, olha a granada, velho Parem com essas granadas Salve Tadeusão Aprenda esse spot no YouTube Beleza, pegamos mais uma kill Vamos tentar jogar a torreta aqui Vai, vai, vai Bota essa merda logo Ok, show de bola Tem mais um cara por ali Não sei se ele me viu Acho que o teammate matou Boa, rapaziada Tem um cara do meu time rushando, velho Esse aqui é a esperança do time Em deixar a partida mais frenética Porque já já vai acabar por tempo, cara Eu acho que eu nunca vi Scrapyard acabar por tempo Scrapyard geralmente é bem frenético as partidas Ok, fui no limite A gente já joga seringa aqui Deve ter alguém que por esse avião sempre tem A Sentry Gun ficou lá pro outro lado Eu acho que eu ouvi passo Não sei, mano Eu tô louco talvez também Vamos dar aquela espiadinha Opa Salve o irmão Que ele abre Uh, quase, quase Mais uma aqui A gente pega o vante avançado Vamos dar aquela recuada Jogar essa caixa de munição Que é sempre muito importante A caixa Meu Deus, um ano pra botar essa caixa, velho Tem alguém por ali Aí dessa distância Aí dessa distância eu abusei, né, velho Não dá, cara Desse alcance aqui mesmo Ela já dá aquela complicadinha Ainda mais que eu não tô usando muitos acessórios Pra heads recoil, cara Porque eu achei, sinceramente Que seria Exagero, assim Porque, como eu falei O recoil que ela tem É o mais fácil de controlar Que é o vertical, né Então Eu preferi usar os acessórios Pra justamente dar mobilidade nela Que é uma coisa meio negativa Dessa arma Mano Eu, do nada Eu parei Eu desisti do cara Que eu tava atirando Achando que eu já tinha matado Mas eu preferi, né Tentar O recoil ser mais controlado Por mim mesmo E usar ali Algum acessório Pra poder ter mais mobilidade Do que o contrário A partir da Mano Se a gente pegar 10 skills rapidinho Vai dar Mas eu tô achando Que vai acabar Olha esse spawn Eu acho que vai acabar por tempo, mano Eu acho que vai acabar por tempo Se bem que a gente nasceu aqui do lado A gente não consegue dar aquele push Eu acho que eu matei esse cara 43 vezes seguidas Coitado do Pipoca Coitado pra ele, na verdade Porque pra mim eu fico feliz Talvez vai ter gente spawnando ali pelo canto Meu inscrito aqui já foi pra vala O Pipoca tirou ele O Pipoca se vingou 96 Faltam 4, 30 segundos O foda é que o spawn Tá uma doideira Ele tá ferrando a gente Tem um drone Mano Inacreditável, velho Como é que só eu mopei essa praga? Puta merda Salve Pipoca Aquele abraço Tem mais um cara atirando aqui Na real É o meu teammate atirando em alguém O cara ali vai rushar Mano, eu até joguei bem Mas eu tava muito ferido já, velho Uma kill Uma kill O cara dali, cadê? Cadê o cara daqui? Bem deitradinho, não Meu Deus do céu Que dor nas costas, mano Jesus amado, velho Que dor nas costas Mas ganhamos, cara Por enquanto Curti bastante a arma, velho Só no médio longo alcance Que é um pouco complicado Vamos procurar mais um Já voltamos Ok, estamos de volta Em deserto Deserto é foda, velho Deserto urbano aqui Um novo mapa que saiu recentemente No Reloaded Não é bem um mapa minúsculo Mas é um mapa pequeno Que dá pra gente jogar aqui Com a nossa M16 Tá em andamento Mas tá no comecinho Dá pra fazer aqui o regaço ainda Pelo menos tá disputado Meu time não tá tomando um pau Cara Opa O cara correu, velho Eu achei que ele ia pro outro lado Mano, o que é isso? Mano, o cara no final do spawn, irmão Ah, ele tinha acabado de nascer ali Enfim, eu fiz uma nova classe aqui com a M16 Pra gente testar um pouquinho ela Com mais mobilidade Eu coloquei aquela Aquela coronha nova Nova não, né Já faz bastante tempo que tem ela Mas aquela coronha Que veio de um kit de De reposição Chamado Jack Cutthroat, né Que é uma coronha Que dá muita mobilidade Só que ele piora Bastante o recoil Em todos os aspectos Visuais Horizontal e vertical Né Então Mas como a M16 Essa arma aqui, né Automática Ela não tem muito recoil Só vertical E é bem controlável E eu vou tentar sempre Tá chovendo inimigo, velho O que que é isso, cara? Tá chovendo inimigo do nada Dá licença, dá licença Chamar a gente pra lá Como ela é um recoil bem controlável Eu achei que não ia dar muito problema E aí eu juntei também Com a bota Stalker, né Que é aquela bota que você tem Mais mobilidade também Pra estreifar E mano, você voa Olha isso aqui É muita mobilidade Isso que essa arma Não é das mais móveis ainda Só quis testar mesmo pela graça Pra ver o que a gente conseguia Criar com isso Eu preciso de munição Por favor, não chegue mais ninguém aqui Pela frente Cheguei Mais um cara ali Ele tá no cantinho Ele tá de ghost Tá de ghost Olha que safado, velho Vamos jogar cara de munição Bem aqui recuado Pra ninguém vir Então assim, é legal Pra ter essa mobilidade a mais Mas vamos ver qual é que é dela, velho Esse mapa aqui eu gostei bastante Quando ele chegou E o que a gente vai fazer aqui Rataria Se der tempo, né Porque essa Sentry é um ano Toma Ai O cara correu Na hora que deu tudo do Doom Ele já passou, velho Não dá, cara Sentry Gun pra mim É o melhor streak desse jogo letal Tá ligado? Porque Vital e Helicóptero Não dura porcaria nenhuma A Sentry Além de você proteger uma região Assim que Você poderia tomar um flanco Alguma coisa assim Ela mata, mano Ela A Sentry desse jogo é muito boa Apesar de ser Por que tá todo mundo ali, velho? Que isso? Eu vou te avançar, velho Meu Deus É o spawn dos caras aqui, mano É o spawn dos caras aqui Vamos aproveitar a nossa mobilidade, né, mano Essa é a nossa vantagem com essa classe Eu acabei de matar o cara nesse ali, velho Aí é foda, parceiro Aí é foda, parceiro Meu Deus do céu, mano Como é que esse cara não tinha morrido, velho Às vezes eu acho que essa arma vai matar mais rápido Ó, granadinha aqui voando Pelo amor de Deus Uma granada Uma aqui de granada, pelo menos Muito sofrido Mas matamos Tem um cara por ali Tem outro vindo pela água Não, não é pela água É todo o cantinho da esquerda, velho Meu Deus Cara safado, velho Time, olha o minimapa Amor de Deus Tem um vante avançado, irmão Que você tá parado aí em cima Cara, eu vou fazer merda, né Tá ligado que eu fiz merda aqui, né Tá ligado que aqui acabou pra mim, né Ai, tem mais um ali Eu acho que ele ouviu meus tirinhos Com o silenciador Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nasceu todo mundo ali, velho Nasceu todo mundo ali Ah não, ele jogou granada Que safado Vai acabar o vante avançado E eu sei que tá todo mundo ali, velho Não, relaxa No seu tempo pra pegar essa granada, irmão No seu tempo, velho Se você quiser no Black Ops 7 já Fiz merda Nossa, minha Sentry é muito boa, velho Sentry ganha MVP, cara Falando pra vocês Sentry ganha a melhor Melhor streak desse jogo, cara Pô, ninguém tem wavezinho aí não, time Esse cara quer muito destruir essa Sentry Boa, boa, boa Ai, velho Engraçado isso aqui, mano Engraçado isso aqui Eu tô só strafando com a Sentry E fazendo o maior trabalho Vamos sair daqui Antes que, né Eu não tenha tanta sorte Quanto eu tô tendo Ó, os caras tão tudo espalhado Tem mais um ali Já foi pra braço também Tamo bem posicionado aqui, cara O problema é Que A gente só tem um wave E tá todo mundo espalhando do outro lado O spawn inverteu Eu não queria que tivesse invertido, mano Tava muito bom trabalhar naquele lado ali Ai, tem mais um ali Calmou, calmou 30 balas É muito pouco essa cadência, velho Ela carrega bem rápido Mas é muito pouco essa bala, velho A gente consegue pegar por aqui o lado Vamos ver Granadinha A gente torce Cara, esse cara quer muito me matar, velho Esse cara quer muito me matar, mano Ele odeia a minha Sentry E me odeia também Eu acho que o spawn vai dar uma invertida, mano Eu vou andar com o meu time aqui Vai na frente, irmão Isso Eu ouvi o slide Mas eu fui lento Cara, eu sou muito ruim, mano Não, na moral Eu sou alérgico à nuke, velho Pelo amor de Deus Eu sou muito ruim Mano, eu ouvi, cara O pior é que eu ouvi o cara slideando Só que eu fui lento, mano Eu não raciocinei Por um momento Eu falei É meu time dando slide atrás de mim Aí eu olhei o minimap Falei Pera, não tem teammate Aí eu morri que nem uma topeira Mas a arma é boa, velho A arma é muito boa, cara Você só tem que saber jogar nas partes fortes dela Que é justamente você Mantendo esse médio alcance Não ir muito longe E não ficar querendo treinar com gente de headglitch, cara Se você se movimentar bem E tá assim, né Com a vantagem da mira e tal Mano, é bem difícil o cara responder, velho Ah, mano Eu não sei que ele joga uma granada, né, mano Eu tenho isso aí também Agora eu tenho Nossa Vocês entendem por que eu não uso granada, velho Não é porque eu sou contra granada Porque eu sou ruim mesmo Cara, o cara tá campeirandinho aqui, velho Sai do spawn, filhão Sai do spawn Tem mais um cara ali Mas eu tô com a vida um hit E também, cara Até que eu Não, não Irmão do céu Você não joga assim, né, velho Pô, não Tua família deve olhar pra você todo dia e falar Bom dia Achei que eu ia falar coisa diferente, né Mas enfim, essa classe aqui ficou legal, mano E o que eu tinha pra falar sobre a variante em si Sobre o kit era isso Eu fico muito feliz que eles estão fazendo os kits Pras armas do MW2, cara Porque as armas do MW2 nesse jogo são inúteis Eu concordo em elas serem mais fracas do que o MW3 Pra incentivar as armas novas no meta e tals Mas assim Pô Deixá-las totalmente abandonadas E pra que se adicionou elas no jogo Então Esses kits que eles estão fazendo pras armas do MW2 São bem legais Justamente porque Você traz uma função pra ela no jogo Você nunca ia usar praticamente a M16 Nesse jogo Mas agora dá vontade de usar Porque ela fica gostosinha de jogar Ela é bem forte Vocês viram que eu quase peguei um 2 noobs com ela Mas aqui Esse aqui, mano Era só eu ter jogado mais safe Eu fui Eu fui afobado ali em querer puxar as kills E fui lento também Mas enfim, cara 30 barra 4 nessa partida A outra foi 50 e poucas kills Meu time matou bastante também Ô, Rodrigues Você matou 37 caras Aproveitou meu vante avançado E nem um vantezinho avançado E, mano Eu tô bem feliz com essa variante Eu espero que eles tragam mais aí Pras próximas seasons do MW2 Eu não lembro a que tá faltando pra sair Mas eu tava muito ansioso pra essa da M16 E realmente tá aprovada É insana Meta absoluta? Não Mas dá pra você fazer uma gameplay muito boa E não tô testando a melhor classe Mas essa aqui eu achei bem legal Se curtiu o vídeo Dá aí seu like Não esquece de se inscrever Valeu Falou É nóis Falou Não esquece de se inscrever Até o próximo dia E aí E aí E aí E aí E aí